Vocês viram isso? Criadores de peixes asiáticos montaram esse sistema diferente e simples, sem gato de energia elétrica, pois não precisa de oxigenação. Veja quantos peixes estão nesse pequeno espaço e ainda eles aproveitam e cultivam essas plantas dentro do próprio tanque. Isso não é incrível? Inclusive nesse vídeo vou apresentar uma proposta um pouco diferente e ainda mais simples que essa e quem sabe servir de inspiração para você até fazer aí na sua casa, como hobby ou quem sabe até para ganhar um dinheiro extra com a venda dos peixes e complementar a sua renda. Ah, e eu sou o professor Carlos Alain. E seja bem-vindo e invista em conhecimento se inscrevendo em nosso canal. É só apertar o botão inscrever-se logo aí abaixo, tá certo? Eles começaram montando essa base com peças quadradas de metalon. É uma bancada bem reforçada que dá até para ver os pontos de solda na estrutura. Acredito que dê para fazer essa parte de cima com ripas de madeira e os pés com eucalipto tratado ou até mesmo com barrotes. Olha só esse plástico transparente. Parece aquelas lonas para cobrir estufas, não é mesmo? Mas dá para fazer também com gel membrana de polietileno. Dessa aqui, que é bem resistente e específica para largos. Eles utilizaram essa lona mais grossa de cor alaranjada. Acredito que seja para fazer uma proteção sobre a lona, que é justamente onde eles vão apoiar as garrafas plásticas com as plantas. Logo mais vocês vão ver. Agora eles estão espalhando areia aí. Deve ser para proteger o plástico e criar um ambiente mais natural para os bagres. Se for para criar bagres, pode ser em problemas. Mas se for para criar tilápias ou carpas, não coloque areia. Pois quando você for aspirar o fundo do tanque para remover os dejetos, vai entupir a mangueira. E se você quiser colocar uma bomba aí dentro, a areia vai danificar o eixo e diminuir a vida útil do impeller da bomba. Parece que esse sistema ficou com mais ou menos 1,30m de largura com os 8m de comprimento. Eu até fiz um croque aqui imaginando que sobre o solo vai ficar bem mais barato. Olha só. Também está para fazer no chão, espalhando o plástico sobre o solo, apoiando o plástico para fazer as bordas em uma cerca feita de tela. E a parte do rebaixo pode ser escavada dentro do próprio sistema. E aí você vem e cobre tudo com o plástico. Percebam que aqui do lado eles deixaram o rebaixo, como se fosse uma valeta. Achei essa ideia genial. Fiquem até o final que vocês vão ver o motivo desse rebaixo aí na lateral. Eles realmente pensaram em tudo. Agora eles estão esticando essas cordas. Parece as mesmas que utilizamos aqui no Brasil para fazer varal de roupas. E essas cordas são para apoiar as garrafas onde vão crescer as plantas. Pois esses vasos podem tombar com o vento ou os próprios peixes podem derrubar. Ali nadando no dia a dia, né? Acho que dá para fazer também com arames bem esticados. Olha só que bacana. Eles estão reaproveitando as garrafas plásticas. Eu admiro as pessoas que reaproveitam esses materiais. Pois estão contribuindo para preservar o meio ambiente. Dá só uma olhada para onde vão as garrafas que as pessoas jogam nas ruas. Estão se acumulando nos oceanos e formando essas ilhas enormes de plásticos boiando sobre as águas. É por isso que eu valorizo essas ideias. Agora ele está fazendo uns furos com ferro de soldo aquecido para permitir que o solo fique sempre úmido dentro dos vasos. Vejam que eles preencheram as garrafas com um solo escuro. Parece ser um tipo de solo rico em matéria orgânica. Dessa forma as plantas vão tirar nutrientes desse solo e também da água dos peixes. Olha eles aí arrumando os vasos enfileirados e apoiados nas cordinhas. Agora é a hora da semeadura. Eles colocaram as sementes na água para fazer uma seleção. Pois tudo aquilo que boiar eles vão eliminar. Deixando apenas sementes viáveis. Percebam que eles colocaram 3 sementes por vaso. Aí estão os alevinos. Vejam que já se passaram alguns dias e as plantas estão se desenvolvendo muito bem. Eles não informaram no vídeo quantos alevinos tem aí. Mas já sabemos que esses peixes são os bagres africanos. E que podem ser criados em alta densidade de até 15 peixes por metro quadrado. Devido a sua capacidade de buscar oxigênio fora d'água. Olha como essas plantas cresceram. É o espinafre d'água. São plantas perfeitas para essas condições. Elas têm uma produtividade de quase 14 quilos por metro quadrado. E servem de alimentação para bovinos, equinos, coelhos, aves como galinhas. E para nós seres humanos também. É uma planta muito nutritiva. Escreva aí nos comentários, você já viu falar no espinafre d'água? Já experimentou? Como as garrafas foram furadas, o solo vai liberando argila na água, deixando-a bem turva. Mas isso não chega a ser um problema, pois os bagres africanos gostam desse ambiente lamacento. Pois no ambiente natural, eles produzem um muco e se escondem na lama para se proteger da desidratação durante o calor excessivo em períodos de seca. Eles comem de tudo. Insetos, ovos de peixes, pequenos peixes, algumas plantas. E até já foi encontrado um filhote de paturi dentro do estômago de um bagre africano. Algumas espécies de bagre têm a capacidade de sobreviver em longos períodos em escassez de alimento. São considerados rústicos e de crescimento rápido. Olha só, esse homem pescou um bagre enorme no rio Tietê. Gente, o rio Tietê recebe diariamente mais de duas toneladas de resíduo. Inclusive possui algumas regiões do rio sem vida aquática. Por aí você já deu para sentir o quanto esses peixes são resistentes a ambientes com pouco oxigênio e de condições extremas. Isso acontece porque eles têm a capacidade de respirar fora da água e vão até a superfície buscar oxigênio, fazendo uma respiração aérea, o que lhe dá uma grande vantagem sobre outros peixes. Eles são capazes de rastejar para encontrar melhores condições para se reproduzir ou até fugir de predadores. Os bagres apresentam um potencial econômico significativo na indústria alimentícia. E é uma forma que muitas famílias encontraram para ganhar dinheiro com a venda de carne e também para sua própria alimentação. Com uma boa gestão e conhecimento, é possível obter bons lucros e um alto valor de mercado com esses peixes. Esse vídeo foi gravado no Camboja, um país que fica no sudoeste da Ásia. E lá o bagre africano é muito apreciado na culinária. Lembra dessa valeta que eles deixaram na lateral do tanque? Ela é útil no momento da retirada dos peixes. Veja que quando foi feita a drenagem da água, os peixes ficaram concentrados aí, facilitando a retirada. Pois caso contrário, os peixes iriam se assustar e derrubar o vaso das plantas, bagunçando todo o sistema. Muito legal, não é verdade? Olha como os espinafes cresceram. Olha só essas raízes. O legal desse sistema é que as raízes da água agem como um filtro risosférico, mantendo a água com uma melhor qualidade para os peixes. Pois as raízes vão absorvendo o excesso de nitrato na água, impedindo que haja picos elevados de amônia. Esses espinafes permitem que se faça cortes dos ramos e deixem aí para rebrotar depois. E enquanto isso, pode colocar mais peixes e continuar um novo ciclo. Tudo isso no fundo do quintal em um pequeno espaço, sem a necessidade de uma bomba para oxigenação. Simplesmente fantástico. Mas é importante lembrar que mesmo sendo capaz de retirar o oxigênio fora da água, os bagres possuem branquias reduzidas, que realizam funções importantes como a eliminação do gás carbônico, eliminação da amônia e para a regulação dos sais minerais. E depende da água para sobreviver. E que para esses peixes terem saúde, é necessário fazer troca parcial de água para manter a amônia controlada. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar aprendendo sobre criação de peixes em caixa d'água, clique nesses vídeos aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima!